Bom, vou aqui apresentar algumas dicas de uso da biblioteca desenvolvida para o Arduino que dá suporte ao SQ4735 e a sua família de CI. Então eu acho que a primeira coisa a ser colocada aqui é que há uma documentação dessa biblioteca. O site é o https2.github.po2clr, que é o meu indicativo, aqui nesse site, isso aqui é um repositório de software para software livre, em geral é software livre, e aqui eu desenvolvi, aqui está todos os fontes e tudo que eu fiz sobre essa biblioteca. Aqui a documentação eu faço inicialmente em inglês, mas tem também essa documentação escrita em português. É uma fase trabalhosa desse projeto, porque quando a gente vai desenvolvendo e muda alguma coisa, tem que mudar nas duas documentações. Então primeiro eu faço em inglês, deixo ficar bastante madura, e depois passo para o português. Então é provável que em algum momento a versão em inglês esteja mais atualizada do que português. Então voltando aqui à documentação, essas pastas aqui têm códigos extras desse projeto, que são exemplos de uso da biblioteca. Aqui está o fonte da biblioteca, o .h e o .cpp. Alguns pré-requisitos para que ela entre na plataforma Arduino. Então a plataforma Arduino automaticamente lê periodicamente esse repositório, e se tiver alguma coisa modificada, se eu alterei alguma coisa, criei uma nova release, que ele chama aqui, né? Se eu criei uma nova release, ele vai e atualiza lá no repositório do Arduino. Como você pode notar, a documentação está bastante vasta. Eu trago aqui uma série de compilações que eu trouxe dos próprios manuais da Silicon Legs. Eu acho importante o desenvolvedor utilizar o manual da própria Silicon Legs. Deixa eu pegar aqui o de programação. O guia de programação, por exemplo. e observar principalmente quais são os requisitos que cada CI da família tem. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui com a linha SI4735. Essa linha, ela permite todas essas funções aqui, né? A família, o SI4730, é um rádio segundo o manual, AM e FM. É um receptor AM e FM simples, né? E aqui tem os outros. Então, quando estiver usando essa biblioteca, ela vai funcionar só para o SI4735? Não. Ela funciona para qualquer CI listado aqui, nesse guia de programação. Certo? Só que algumas funções vão funcionar em um e em outros não, dependendo dessa tabela, essa matriz de funcionalidades, de funções que tem essa família de CI. Então, isso é importante ter em mente para usar a biblioteca, né? Voltando à documentação, né? Eu faço vários alertas aqui com relação à tensão de alimentação. Eu estou notando que isso, assim, pode passar despercebido por alguns, né? Não é que vá queimar o CI, porque eu mesmo já cometi algumas falhas, né? Alguns acidentes e não cheguei a queimar o CI. Mas se o fabricante diz que é esta tensão de trabalho para os pinos de controle, né? Então, é recomendado que se use essa, né? Porque, caso contrário, eu imagino que ou vai queimar ou vai reduzir a vida útil do CI. O que mais na documentação? A forma de como instalar a biblioteca, né? Então, para instalar essa biblioteca no seu ambiente Arduino, é bem simples, né? Eu vou aqui no Arduino, aqui tem lá aquela parte de gestão de biblioteca, né? Incluir uma biblioteca, né? Aqui tem gerenciar biblioteca. Eu clico aqui, nesse item de menu. Ele mostra a relação de bibliotecas disponíveis para o Arduino. São milhares, né? Aqui, para ficar mais fácil, nesse 4735, eu faço a busca. E, até agora, só existe a biblioteca que eu desenvolvi disponível na plataforma Arduino, né? Pode ser que existam outras bibliotecas para o Arduino, mas elas não estão publicadas na plataforma Arduino. Essa, eu fiz questão de publicar. Então, ela está aqui publicada, está aqui a versão. Tem já várias versões, né? Eu venho melhorando, otimizando, então eu recomendo sempre utilizar a última versão, né? E aqui, eu instalei a biblioteca, né? Neste momento, o projetista vai ver que, em exemplos, já aparece a biblioteca aqui, certo? E aqui já tem 11, 10 exemplos. Aqui, nessa versão agora, que eu estou já criando um 11º, já tem 10 exemplos que o interessado pode utilizar para iniciar seu projeto, né? Então, aqui tem o exemplo de uso da biblioteca. É importante fazer essa distinção, que a biblioteca, ela é desligada de qualquer periférico externo, LCD, ou um... Ela só cuida mesmo da interface com o CI, né? Para eu desenvolver um rádio, aí eu vou ter que criar um sketch que vai chamar essa biblioteca. E aí, então, eu crio lá o escolho LCD que eu quero usar, se eu quero usar botão, se eu quero usar menu, encoder, enfim. Enfim, a biblioteca, ela só cuida única e exclusivamente do CI, né? Então, posso baixar aqui um exemplo, posso me guiar por este exemplo, né? E compilar, baixar para o testar no Arduino. E aí, esse outro caminho já está bastante difundido na internet de como usar o Arduino. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Voltando à documentação, eu tenho, de novo, a versão do documento em português. Sempre um pouquinho mais desatualizado que o inglês, mas eu venho me preocupando com essa parte também, né? Voltando à raiz desse site. Eu tenho a pasta exemplos, que eu acho importante apresentar, né? Todos os exemplos que estão implementados aqui. Você pode baixar esses exemplos diretamente aqui desse site, né? Não precisa pegar o da biblioteca, se não quiser, né? Os exemplos estão aqui indexados. Cada exemplo tem uma pequena orientação. O que é que o exemplo faz? As instruções de uso. A mesma coisa aqui no exemplo 2. Aí, o circuito utilizado para aqueles dois sketches que são exemplos ali. Um alerta que eu faço, uma coisa interessante, é que esses dois primeiros exemplos é o que eu gosto mais. Porque ele não está conectado a nenhum dispositivo externo de interface humana. Eu uso o próprio IDE do Arduino e aqui eu já tenho um rádio de ondas curtas, eu tenho um rádio AMFM, eu fico usando teclas do teclado do computador para mudar de estação. Enfim. E aí, esses dois sketches aqui, eu acho que são interessantes para quem quer fazer seu próprio rádio com sua própria interface. Sem ser contaminado por alguns vícios, né? Que outros sketches que eu tenha feito, usando um OLED ou algum LCD, que tem exemplos aqui também, façam, né? Quer dizer, então, eu deixo um sketch bem limpo, né? Aqui mostrando a fonte dele, ó. Poucas linhas, né? De código, assim, uma coisa o mais limpo possível para... Para que dê uma orientação, né? Dê um início, né? Ao projeto. Então, o que mais? Aqui, voltando aqui para a documentação. Além dos alertas que eu faço, o índice pode remeter direto para o que eu estou procurando. Por exemplo, a documentação da API. Eu vou aqui para a documentação da API. Eu tenho uma documentação completa de todas as funções que eu implementei do rádio, né? Voltando lá para esse manual. Esse manual, ele tem todas as funções que o CI possui. Eu estou com dois... Pronto. Pegando todas as funções que o CI possui, está documentado aqui nesse guia de programação. Esse é o guia que eu acho que ninguém pode dispensar de ter, né? Então, é um guia importante para quem vai desenvolver com a CI4735 e os correlatos, né? Então, é bom ter esse guia. Todas as funções que esse guia traz, eu estou tentando implementar para lá. Já tem mais de 90 funções implementadas e tem muito mais ainda para implementar, né? Vou de acordo com a demanda e com a minha necessidade também, né? Aqui, como eu costumo dizer, é uma brincadeira, é um hobby, né? Não estou fazendo isso para... Com algum interesse comercial, né? Só faz parte dessa brincadeira, eu faço e gosto de compartilhar. Então, voltando aqui para a documentação, né? Na documentação, eu tenho o que é que faz cada função. Eu tenho as estruturas de dados que eu utilizo para a representação da informação que o CI guarda, né? Que aquele OSI4735 guarda. Eu tentei fazer de uma forma diferente do usual, né? Normalmente, pelos outros projetos que eu andei olhando, as pessoas trabalham muito com máscaras de bits e tudo. Não que isso seja uma abordagem ruim, ela às vezes até é melhor, né? Dependendo da situação, do que se pretende, né? Mas eu coloquei essa... Eu fiz essa abordagem representando a informação que é armazenada ou que é tratada pelo CI, usando estruturas de dados que o CI implementa muito bem, né? O CI, o CI++. E lá na frente, mais na frente, tem o que cada função faz, né? Aumentar volume, trocar de frequência, trocar de banda, trocar de moda, AM, FM. Mais na frente, suporte a SSB. Como é que é feito o suporte a SSB? Qualidade do sinal, né? Monitoramento da qualidade do sinal, controle automático de ganho, os filtros, a versão do firmware que eu estou usando, às vezes isso aqui é interessante para saber qual é a versão do seu CI, né? Funções do RDS, que ainda não acabei, mas está bem adiantado, né? E suporte ao SSB, né? Então, no suporte ao SSB eu faço aqui algumas recomendações, alguns alertas, né? Da onde é que isso veio e, enfim, algumas questões que eu acho que é importante para quem vai usar esse recurso saber, né? E mais uma vez aí, várias funções relacionadas ao SSB. Enfim, é isso que eu queria apresentar, eu acho muito importante, antes de começar a usar esta biblioteca, passar, pelo menos inicialmente de uma forma rápida, o que eu estou dizendo aqui nessa documentação. Os alertas, né? Use 3,3 volts, né? No máximo 3,7 para a interface, aquela parte dos pinos, o barramento 2C, ou se você estiver usando SPI, ou se estiver usando R7. R7 vai ter que usar, né? Mas o... Interrupções, enfim. O que estiver relacionado à interface com o CI, ela tem que ser no máximo 3,6 volts segundo o manual. Se aplicar mais e funcionar, o manual não recomenda isso, né? Então, fica por conta e risco de cada um, né? Bom, é isso aí. Vamos ver aí, já tem vários colegas implementando o seu próprio rádio, né? Espero que este vídeo tenha sido útil.